E aí pessoal, você já sabe o que fazer no dia dos pais ou nessa semana que antecede o dia dos pais aí com o seu paizão? Você quer levar ele para comer muito bem? Bom, barato, qualidade para você e para o seu pai? É aqui no Chiros então, porque aqui você encontra, viu, de verdade, os melhores preços e o melhor da comida japonesa, da comida oriental. Olha essa mesa que o pessoal preparou para a gente com muito carinho, são pratos deliciosos. Aqui, por exemplo, você encontra rodízio a partir de R$ 74,90, isso de terça a quinta-feira. Quando chega sexta, sábado e domingo, o valor vai para R$ 84,90, mas também um valor muito mais em conta do que você vai encontrar em qualquer outro lugar no mercado. Tem também os pratos à la carte, tá bom? Do tamanho da sua fome. A gente está aqui com alguns pratos à mostra, como por exemplo, o shimeji, que você está vendo aí na sua tela, o yakisoba, o vulcão, o temaki hot, que é o preferido do pessoal que frequenta aqui os Chiros. Então você já sabe, na semana do dia dos pais, o seu lugar é aqui. Eu vou comer agora, acho que eu falei demais, né? Eu estou com fome, isso aqui está me deixando muito com água na boca e eu estou te esperando aqui, na rua Joaquim de Oliveira, 622, no centro de Santa Bárbara. Vocês estão servidos? Vem comigo, ó. Vem comigo, ó.